Eu quero falar pra vocês, né, do Instituto Luminari, que vem fazendo a diferença aí, trazendo pra gente essa oportunidade, como eu falo, né? Eu já fiz até uma drenagem, né, Gaete, que a gente fica com a cinturinha mais fina, perde aquele líquido retido. E também já o tratamento estético, ou, desculpa, ortodôntico, o tratamento onde você pode estar fazendo desde a limpeza de pele, até cuidar do sorriso, né, que são as facetas. Botox, como você falou, que também rejuvenesce. Preventivo. E o preventivo. E cuidar da saúde bucal dos filhos é sempre uma preocupação na vida da maioria dos pais. Nesse momento, é importante destacar que cada fase da vida exige cuidados bucais específicos, né? E em alguns casos, a criança precisa usar aparelho ortodôntico para correção na dentição dos pequenos. Não vou longe. Eu utilizei quando pequena, aí quis abandonar. Não, não quero mais. Aí tirei. Aí não adiantou. Tem que colocar e cumprir a regrinha do período, porque senão a gente volta realmente. Então a gente tem que ter esse cuidado. A doutora vai já me corrigir se eu estiver realmente errada. Você utilizou, né, Gaete? Utilizei. Por um bom tempo, aí, alinhou os dentes e agora está só no ponto de colocar as minhas... Pacetas. Pronto. Pacetas. Mas é, ó, precisou ele fazer esse processo e valeu a pena, não é? Vale muito a pena. Porque você arrasa os corações por aí. Tem que ter paciência. É, com esse sorriso aí, você arrasa os corações. Esse é o resultado que o tratamento deu certo com o Instituto Illuminari. Doutora, seja bem-vinda, porque a gente vai falar aqui, né, com a doutora Talita Duarte, que é ortodontista e integra o time do Instituto Illuminari para falar aí para a gente sobre desde quando a mamãe, a vovó que está ali já olhando o sorriso da criança vai poder estar utilizando o seu aparelho. Antes do seu boa tarde, a vinhetinha especial do Instituto Illuminari. Saúde e vida. Oferecimento. Instituto Illuminari. Realizando sonhos através de sorrisos. Boa tarde, bem-vinda mais uma vez para o programa. Sempre trazendo esclarecimentos para a população de um modo geral, né? Oi, gente, é um prazer estar aqui. Boa tarde para todos vocês. Hoje eu vim falar sobre um assunto que eu amo, que é tratamento ortodôntico em crianças, tratamento ortodôntico infantil. É uma janela de oportunidade excelente. Tem algumas coisas que a gente só consegue fazer em certas idades, então é muito importante que os papais e as mamães estejam levando as crianças para a primeira consulta com o ortodontista. Vale muito a pena. Então, nessa primeira consulta é feita aquela anamnese, onde é verificado diversos tipos de situações, mas as pessoas pensam que já vão sair de lá com o aparelho. Não é feito todo um cronograma, não é, doutora? O que acontece? Existe um grande mito, que é uma coisa que a gente vem lutando muito para derrubar, desmistificar, né? Desmistificar, de que criança não usa aparelho, de que precisa esperar trocar todos os dentes para poder colocar o aparelho e não é bem assim. As crianças, elas geralmente usam um tipo de aparelho diferente do que os adultos, que é aquele com pecinhas coladas. Enquanto ainda está nessa fase de crescimento, a gente consegue usar aparelhos que a gente chama de aparelhos ortopédicos. Não tem aquele aparelho de coluna, que tinha muito na nossa época para corrigir, que a gente tinha escoliose, essas coisas? Ou a gente tem algum tipo de aparelho que vão corrigir a posição dos ossos? Não tem gente que tem o queixinho muito para frente ou muito para trás? E quando está adulto, quando já parou de crescer, a gente só consegue corrigir isso através de cirurgia ortognática, né? É uma cirurgia que reposiciona os ossos da face. Quando é criança, a gente consegue, com aparelhos ortopédicos, corrigir isso. Está vendo a vantagem? É uma das inúmeras, né? Uma das inúmeras vantagens, né? Então, se você já observa o seu filho, você vê que ele tem um queixinho um pouquinho para trás, que tem um queixinho muito para frente, ou que falta muito espaço, que o dente está muito torto, está muito um por cima do outro, já leva, que a gente já consegue intervir. Para que quando chegar na fase adulta, o tratamento seja bem menos complexo. Olha aí. E o que acontece se o tratamento ortodôntico na infância não for procurado, ou for o meu caso, quando eu mesma quis interromper? E aí tive que fazer tudo meio que de novo, pelo menos na época foi assim, né? Isso. É o que eu estou falando. Quando a gente intervém ainda nessa fase de pequenininho, quando ainda é criança, a gente consegue que o tratamento na fase adulta seja menos complexo. Ou, por exemplo, que o paciente não precise fazer uma cirurgia ortognática. Olha aí. A gente que está passando aí na tela, ela tem o queixinho muito para frente, né? E a gente está fazendo um tratamento nela, a gente já está vendo um resultado excelente. É visível. E ela está só com quatro meses de tratamento aí nessa foto. Olha só, gente. Até porque na fase do crescimento vai mudando, né? E se em criança, a resposta ela é fantástica. Doutora, eu tenho uma bebê de um ano e dez meses. A Lívia, ela usa chupeta. Infelizmente, né? É o acalento dela. E aí o dentinho já está ficando... Abrindo. Para frente, né? E aí vem todo mundo... Menino, é um turbilhão assim de gente. A chupeta da criança, não sei o quê. Só eu já sei que eu tenho que realmente retirar. Mas já é um caso que, além de eu retirar a chupeta, eu tenho que levar realmente, como eu até levei já para uma primeira consulta, que ela possa ser um possível paciente de aparelho ortodôntico? Vai variar, vai depender de até quantos anos ela chupar a chupeta. Se tu conseguir tirar até os quatro, cinco anos no máximo, essa mordida aberta, ela tende a se autocorrigir, do próprio crescimento da criança. E aí não precisa a gente intervir. Agora, passou dos cinco anos, a criança ainda está com chupeta, ainda está com dedo, aí a gente precisa intervir. Porque causa um crescimento do osso errado. O osso, ele cresce de maneira errada porque tem uma coisa ali na frente impedindo ele de crescer da maneira correta, né? Então, realmente, a gente precisa intervir porque quando chega na fase adulta e esse problema não foi resolvido, é uma coisa bem chatinha de resolver. Olha aí, tá vendo, gente? E por quanto tempo a criança deve usar aparelho? Cada caso realmente é um caso, né, doutora? Cada caso é um caso e vai variar muito da idade, do tipo de problema. Tem alguns tipos de problema que a gente intervir já cedo, quanto antes. Por exemplo, criança que tem o queixo muito pra frente. Quanto mais cedo a gente intervir, melhor. Melhor. Às vezes, a partir dos seis, sete anos, a gente já começa a usar máscara. Já tem alguns problemas que a gente precisa intervir numa fase que a gente chama de surto de crescimento, que é quando a criança tá... Tem aquele estirão que a gente chama... Dá um boom, né? Isso. Quando é bebê a gente chama até de salto de desenvolvimento, né? Isso. A gente aproveita essa fase que a criança vai ter esse surto de crescimento pra colocar o aparelho e fazer com que o osso cresça na posição correta, na posição ideal. Olha aí. Então vai variar muito do tipo de problema que o paciente apresenta. Então, o que a gente indica, né? Primeira consulta com o ortodontista a partir dos seis anos. Pra que a gente possa acompanhar, pra que a gente possa ver se esses dentes estão sendo trocados, se tem espaço pra nascer, se tem dente faltando, se tem dente sobrando, pra que possa acompanhar direitinho. Então você achou, gente, a dentista correta, através aqui do nosso programa, pode entrar. O Instituto Iluminar, endereço e telefone, vai aparecer aí no seu vídeo. Segue as redes sociais também, né? Que lá a gente tem todas as informações, não só da doutora, como também de outros casos, né? Seja qual for aí a sua procura, a sua necessidade, nós estamos prontos pra te atender. Tá? Obrigada, doutora. Volte sempre trazendo mais novidades, né? Porque não é só para as crianças, tem também, os adultos ainda tem jeito, né? Com certeza. Olha aí. Tudo nessa vida tem jeito. Então, dica especial, só não tem jeito, como a gente diz, pra morte, né, Gaete? O resto a gente vai conseguindo com muita saúde, com fé em Deus. Obrigada e até a próxima. O Instituto Iluminário trazendo sempre dicas especiais, tá bom?